Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça, meu bem, do nosso sorteio dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir e abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio, tá bom, meu bem? Hoje eu vou passar pra você uma poderosa oração de amarração pra você que está sofrendo porque o seu amado ou a sua amada lhe abandonou, talvez já tem outro ou outra e diz que não tem mais volta. E você ama essa pessoa, você quer essa pessoa de volta. Então, meu bem, faça essa oração mentalizando a forma que você quer o seu amor junto de você, o seu amor de volta faça a oração junto com a mentalização com fé e pensamento positivo Então, meu bem, a oração é uma magia verbal e a mentalização é uma magia mental Tudo que a nossa mente cria se realiza Então, por isso, fica muito mais forte E você deve fazer da forma que eu te ensino Porque se você fizer da forma que eu te ensino e não obter resultado, meu bem Então, já é um sinal da espiritualidade que existe energias negativas talvez até magia negativa entre vocês dois Então, aí, no caso se existir magia negativa energias negativas Então, aí, é só trabalhos espirituais para resolver Tá bom, meu bem? Antes, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores E façam uma visita no nosso novo canal Tudo é fé, tudo é crença com Ivete Freitas Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão E vai estar aprendendo novas magias e novas orações Tá bom, meu bem? Olha, faça essa oração por nove dias seguidos Tem outra coisa Eu não sei se tem essa oração no meu canal Porque eu já gravei essa oração Mas, como a gente excluiu Teve que excluir muitos vídeos Então, eu não sei se Ainda nesses vídeos que estão no YouTube Se tá essa oração no meio Eu sei que tem muita gente me pedindo Essa oração Então, por isso Eu vou gravar novamente Tá bom, meu bem? Vamos fazer a oração junto comigo Saravá Umbanda Saravá Quimbanda Salve os maiorais da Quimbanda Salve as pombas giras da Quimbanda Salve Senhor Enxumarabô E Senhora Maria Mulambo Nesse momento Eu quero que fulano de tal Pense em mim Queira A todo custo Estar ao meu lado Querendo me ver Me abraçar Me beijar Que fulano de tal Esteja sentindo Uma falta enorme Uma falta Do meu amor Do meu carinho Uma falta Da minha presença Então Que a minha imagem Fique Na mente De fulano de tal Vinte e quatro horas Por dia Para que ele possa sonhar comigo Dormindo Ou acordado Assim seja Meu Senhor Enxumarabô E Senhora Maria Mulambo E Senhora Maria Mulambo Vai aonde fulano de tal Se encontra Aonde ele estiver Nesse momento Faça com que ele não descanse Enquanto não voltar Para os meus braços Pela sua força Senhora Enxumarabô Senhor Enxumarabô E Maria Mulambo Aonde fulano se encontra Vai agora Vai agora Nesse momento De encontro com ele E faça com que Fulano de tal Sinta Um desejo ardente De ficar comigo Tocar o meu corpo Me abraçar E me beijar Salve Senhor Enxumarabô Salve Senhora Bombagira Maria Mulambo Eu peço assim Dessa forma Que vós Realize o meu desejo E traga Para os meus braços Para a minha vida Fulano de tal Louco De desejo E muito apaixonado Por mim E fulano de tal Seja carinhoso Comigo E que sinta Muito bem Ao meu lado Sentindo a minha falta Venha correndo De encontro comigo E me peça Para ficar com ele Definitivamente Assim seja Assim será Assim já está feito Salve Senhor Enxumarabô E Senhora Maria Mulambo Conheço A vossa força A força de todos vós O poder E por isso Eu peço Realize o meu desejo Que fulano de tal Não durma Não descanse Enquanto não vier ao meu encontro Que o corpo de fulano de tal Queime de desejo por mim E que ele fique cego Para outras mulheres E que não consiga Pensar Em outra mulher A não ser em mim Que não tenha desejo Por mulher nenhuma A não ser por mim Que fulano de tal Se então deseja enorme De ter-me em seus braços E fazer amor comigo Faça Senhor Enxumarabô E Pombageira Maria Mulambo Que fulano de tal Sinta Uma Saudade Enorme Por mim Um desejo Fora do Norval Como nunca Sentiu Por ninguém Assim Senhor Marabô E Senhora Maria Mulambo Amarre fulano de tal Para mim De corpo Mente Alma E Espírito Eu Agradeço a vós Nesse momento Na certeza Absoluta Que fulano de tal Já está Se arrastando Para a minha vida Pela força Do Senhor Marabô E Maria Mulambo E que fulano de tal Venha Completamente Apaixonado Sentindo um amor Irresistível Por mim Assim Eu agradeço Senhor Marabô E Senhora Maria Mulambo Que fulano de tal Não consiga mais Ficar longe De mim Não consiga Parar De pensar Em mim Confio No seu poder Senhor Exumarabô E Senhora Pombagira Maria Mulambo Prometo E vou Divulgando Esta oração Poderosa Por sete dias É em forma De agradecimento Que assim seja Assim será Assim está feito E eu decreto Decretado está Saravá Umbanda Saravá Umbanda Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos Paz e luz